Salve o Marzinho Salve o Marzinho Salve o Marzinho O Marzinho das Avenidas Trás da torcida A mais carida do Brasil Nasceu do Ouro Do Grão e da Prata E das Cidadas Como a vitória O Marzinho é força É glória consagrada Da Norte e da Zorio O Marzinho É toda torcida Com boba O Marzinho O Marzinho faz o bom, 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 bom Pra vitória eu vou, 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 vou O marzinho faz vou, 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 vou Pra vitória eu vou O marzinho faz vou, 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 vou Pra vitória eu vou, 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 vou O marzinho faz vou, 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 vou